Salve Brasil! Sejam bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite, good night, good afternoon, good morning... Eu não entendi o que ele falou. Não sei que hora que você está assistindo o nosso Tela 2 aqui e é hora da gente conferir o nosso Top 5 programa número 3. Sensacional! Eu achei que me ia passar do número 1 e chegou no número 3. Estamos chegando num número histórico, Sr. Gustavo. Sensacional! E você pela terceira vez está aqui gravando comigo. Normalmente mudam de sidenegrafismo e não aguentam, né? É, realmente. Está começando mais um Top 5. Põe a abertura! Este belo programete aqui vai mostrar para vocês hoje curiosidades do mundo artístico. Às vezes você vê aí o seu artista favorito, você não sabe se ele tem uma verruga, você não sabe as curiosidades que tem na história da vida dele. E a gente separou aqui cinco artistas que tem curiosidades um tanto quanto diferentes, rapaz. É sensacional! A primeira curiosidade é o nosso número 5. Coloca a vinheta. Boa! É da maravilhosa, da vingadora Scarlett Johansson. Mulher maravilhosa! Sensacional! Bom, mulherão, a produção mudou a gente de estúdio porque não quer que eu fique fazendo perguntas e não quer que ele entre aqui e tal. Não é isso, Fábio? Não. Enfim, põe a cara do Fábio aqui. Então, esse cidadão não quer aparecer mais. Mas tudo bem. Eu e ele aqui, esta coisa linda do papai, né? Vamos mostrar a Scarlett Johansson. Vai! E o quinto lugar é da Scarlett Johansson. Sim, a Scarlett Johansson, uma das atrizes mais bem-sucedidas do cinema na década de 2010 e também uma das mais bem-pagas e já considerada a mulher mais sensual do mundo pela revista masculina Esquire, é sobrinha-neta de Phil Salenberg, o braço direito do capitão Jerry Welling. Alegadamente, a última pessoa a morrer na Segunda Guerra Mundial. Segundo informações, a Scarlett Johansson nasceu em Nova Iorque em 22 de novembro de 1984. Que beleza! Estamos de volta! Madonna! Chicotinho! Madonna! Que tem não sei quantos filhos. Madonna, a rainha do pop. Ninguém vai desbancar. Pode vir quem for. Que bacharia é essa aí? A Madonna é a rainha do pop e o rei é o Michael Jackson. Madonna, você sabia que a Madonna morou numa sinagoga, meu filho? Olha aí. Em quarto lugar, a dona Madonna, que depois de chegar a Nova Iorque com apenas 35 dólares, pouco mais de 30 euros, ela, em 1977, teve um início de vida bem difícil na cidade. Para você ter uma ideia, para ela se sustentar, ela começou a trabalhar em um dos estabelecimentos da cadeia Dunkin' Donuts antes de começar a colaborar com vários grupos de dança moderna. Como o dinheiro não era muito abundante, ela foi viver numa sinagoga abandonada em Corona, no bairro novaiorquino do Queens. E o namorado dela viveu junto com ela. Na época, no finalzinho dos anos 70, o músico Dan Gilroy. O irmão dele vivia com eles também. O cotidiano do trio é relatado no filme documental Madonna and Breakfast Club, que foi realizado pelo Guy Giddle, estreado em 2019. Aliás, fica a boa dica para você aí. Mano, agora vamos falar dessa menina que nasceu no Caribe e ela que usa o seu sobrenome para ganhar um din-din, né? Ela tem um monte de marca, ela tem parceria com um monte de marca famosa e tal. Só que aí, ela fez uma música, aliás, tá chovendo. Não dá para ouvir o Guarda da Chuva? Dá para ouvir? Não. Nesse momento tá chovendo. Normalmente, quando você está no meio da chuva, você pensa em quê? Guarda-chuva. E graças a Guarda-Chuvas, que esta moça está no top 3, ó. Em terceiro lugar, a Rihanna. Depois do êxito global de Umbrella, o primeiro single do terceiro álbum de estúdio da cantora, o Good Girl Gone Bad, aproveitando a chuva de críticas positivas, a senhorita Robin Rihanna Fenty lançou a Rihanna Umbrellas. É uma marca de Guarda-Chuvas. Outras incursões no mundo dos negócios incluem o desenvolvimento de uma linha de cosméticos, a Fenty Beauty, para além das coleções de moda, da Fenty Puma, a Savage Fenty e da marca de cosméticos Fenty Skin. Essa é a dona Rihanna, que usa o seu sobrenome Fenty para usar as suas marcas aleatórias por aí afora. Bom, tem gente que já nasce rico, né? Tem gente que já nasce assim, com o bumbum virado pra lua. Aliás, que bela lua é essa que colocaram aqui pra nós. Mas enfim, Taylor Swift, a queridinha do Twitter. Taylor Swift, a queridinha da América. Taylor Swift, mesmo se não desse certo na sua carreira profissional como musicista, não é? Ou cantora, ela não ia passar muito apertado. Você sabia que a família dela tem o pai que trabalhou em banco, o outro não sei o quê? Ficaram sensacional. Eu peço um dia aí, Taylor, vai, manda pra nós aí. Em segundo lugar, uma das mais populares cantoras da atualidade, a norte-americana Taylor Swift. Ela que é descendente de três gerações de presidentes de bancos. Isso é sinal que ela não vai ficar sem dinheiro nunca, né, meu filho? O pai dela, o Scott Kingsley Swift, é consultor na Maryland, que também elegeu uma profissão no setor financeiro. O avô da Taylor Swift, o avô materno, que também era engenheiro, trabalhou em plataformas de petróleo no sudeste asiático, tendo vivido durante dez anos em Sigapura com a filha, Andrea Phelan Swift, mãe da cantora. Que que é isso, hein? Dinheiro não vai faltar pra essa menina, nem se der uma quebradinha. Agora sim, senhoras e senhores, top 1. Vamos a ele, o rei. Já falei aqui, falei da rainha, agora vamos falar do rei. É verdade. Michael Jackson, ele que veio de lá, de Indiana, junto com aquele monte de irmão dele, com os Jackson 5. Aí o cara resolveu lá no final dos anos 70, separar dos irmãos, fazer o Rock With You, aquele álbum incrível. Don't Stop To Get Enough, aí veio o Thriller, aí veio não sei o quê, aí, enfim. Michael Jackson, põe o Michael Jackson aí pra quem não conhece. Curiosidade número 1 é de Michael Jackson. O eterno rei do pop Michael, Joseph Jackson, foi testemunha de Jeová por vontade da mãe, a senhora Catherine Jackson. Mas contra o desejo do pai, o senhor Joseph Jackson, ele e os irmãos foram obrigados a andar de porta em porta a evangelizar comunidades locais durante a infância. Em casa, as regras eram rígidas. Quando o progenitor trabalhava até tarde, as crianças eram mantidas trancadas na habitação, não podendo ir brincar nem com os vizinhos. É, meu amigo, tá pensando o quê? Esse foi o nosso Top 5, espero que você tenha gostado, mas não acabou. Se a gente tá falando de música, tá falando de artistas e tal. É, vamos dar uma... vamos pôr uma saideira aqui. Rapaz, vamos pôr uma bônus track aqui. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma p... Vamos falar de Jimi Hendrix. Se você não sabe quem é Jimi Hendrix, vá no Google. Se você mesmo no Google não saber, volte duas casas e comece de novo a tua vida musical, meu filho. Porque quem não sabe quem é Jimi Hendrix não entende nada de música. Ou precisava entender um pouquinho mais de música. O cara foi um dos maiores roqueiros, guitarristas e tal. Mas ele tem uma história tão cabeluda, porque ele foi pro exército, ele se inscreveu lá no exército americano. Só que aí ele meio que falou, mano, não tô afim de ficar aqui mais nesse rolê não, tal. Aí ele teve uma ideia, mano. Saca só. Na nossa bônus track temos o grande fake news de Jimi Hendrix. O senhor Johnny Allen Hendrix. Mas foi conhecido como Jimi Marshall Hendrix. E depois apenas como Jimi Hendrix, ficaria conhecido como o guitarrista, cantor e compositor. Pra você ter uma ideia, o guitarrista, cantor e compositor, ele se alistou no exército americano. E ele foi paraquedista da 101 Airborne Division. Meses depois, ele fraturou o tornozelo num salto e quis sair do rolê. Pra ele conseguir sair do exército, ele teve que alegar que estava apaixonado por um militar do seu agrupamento. E essa revelação foi feita em um livro em 2005. E isso era mentira. Ele pregou uma peça lá no exército pra ele ter a sua dispensa concretizada pra ter que viver a vida de roqueiro. Que todo mundo depois sabe toda a história, né? Agora sim, ponto final no nosso top 5. Muito obrigado você que nos acompanhou nesses minutinhos aí. Semana que vem tem mais curiosidades pra você. Hoje foi de artista. Semana que vem, deixa eu pensar o que vai ser aqui. Ah, não vou contar. Não vou dar spoiler. Semana que vem tem um programa exclusivo pra você. O número 4. Não sei até onde nós vamos aqui. Às vezes é o último programa, o último. Né, né, Gustavo? A gente não sabe. Vamos ver o que depende do chefe, da produção. Ainda mais que eu desafiei o chefe. Falei que ele não mandava aqui. Ficou bravo. Desculpa aí, Paulinho. Deixa nós fazer o programa semana que vem, tá bom? Tchau, hein? Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON